Um grande abraço, mais um Plantão da Educação, em defesa da nossa categoria de uma educação de qualidade. Estamos aqui para dizer que o Congresso Nacional não pode ser tocado por essa ansiedade eleitoral que emana principalmente do governo federal, do governo Bolsonaro, Guedes, que acabou, que ataca petrobras, que não potencializa refinarias, que não explora a capacidade do Brasil garantir a autossuficiência tanto do petróleo bruto como do petróleo refinado. É isso que poderia baixar o preço da gasolina, senhor presidente. Não adianta o senhor querer cobrir um santo descobrindo o outro, porque essa proposta de rebaixamento do ICMS, que é a principal fonte de financiamento do Fundeb, por isso essa proposta, que tramita em velocidade no Congresso Nacional, agora está no Senado, ela ataca diretamente o novo Fundeb. O fundo que nós conquistamos com tanto suor, agora está ameaçado pela demagogia do governo Bolsonaro, que pode ocasionar uma perda de R$ 19,2 bilhões para a educação, para o Fundeb, para o novo Fundeb. Portanto, queremos discutir, queremos participar, queremos dizer não à demagogia. Não queremos que é uma miséria do povo. A necessidade da nossa população de ter combustível e energia compatíveis sejam atenuadas com um falso remédio de tirar dinheiro da educação. Não aceitamos, não vamos aceitar e queremos debater. Nesse sentido, o Indicato da Péu está fazendo estudos e na próxima semana vamos fazer uma live. Hoje já estivemos articulando com o Senado, para que o Senado baixe a bola, abre um debate com a sociedade, que a sociedade quer sim, combustível, energia barata, quer salário digno, mas não quer demagogia, não quer tirar dinheiro da educação. Dinheiro da educação é sagrado, foi conquistado e não é para a demagogia de Bolsonaro e a facilidade do Congresso Nacional que isso vai acontecer, não. Vamos lutar, não a essa aceleração de discussão do PLP. 18-22, que agora está no Senado, que rebaixa os recursos da educação, enganando a população com o suposto rebaixamento do preço da gasolina, que não vai ocorrer dessa forma. Queremos discussão, não a retirada de recursos do novo FUNDEMP. Vamos à luta!